Música Pesado amigo telespectador da TV Mundo Maior, é com muita alegria que estamos iniciando mais um programa Abrindo a Bíblia na TV. Agradecendo a Deus essa oportunidade. E aqui nós vamos ler um e-mail que eu recebi de Tereza Apolônia, da minha cidade do Rio de Janeiro. Aliás, no estado do Rio de Janeiro, na cidade de Nova Friburgo. Eu estive em Nova Friburgo e já fiz seminários em Nova Friburgo. Ali, passei por Cachoeira de Macacurga, onde fica o meu querido, morava, não sei, nunca mais eu tive notícias dele, do Ricardo Ottoni, se alguém souber notícias dele, ou ele mesmo estiver me ouvindo, ou me vendo, que ele diga alguma coisa, ele desapareceu, saiu assim do nosso relacionamento e nunca mais deu notícias. Ricardo, estou com saudade de você e também dos irmãos e amigos aí de Cachoeiras de Macacurga. E esse e-mail eu estou lendo sobretudo porque nós vivemos agora em solidariedade e uma tristeza muito grande de ver tudo o que aconteceu aí na cidade de Nova Friburgo e pedindo a Jesus, aos irmãos superiores, que tragam o conforto, o consolo, o alento para essas famílias tão sofridas que em muitas situações e muitas coisas que aconteceram aí nessa tragédia coletiva, nesse resgate coletivo, nós fomos muitas vezes as lágrimas pela sensibilidade, inclusive pela fraternidade humana que ainda hoje gera em torno desses grupos de irmãos que aí estão. Tenho certeza que vocês de Nova Friburgo têm recebido as energias positivas do nosso coração vibrando para que vocês superem isso o quanto antes. E que Jesus e que Deus e Sua infinita misericórdia leve para vocês tudo aquilo que vocês estão passando. Reconstruam a vida de vocês. Os entes queridos que vocês tiveram que perderam, deixem que Jesus e que Deus cuidem deles. E vocês que sobreviveram, cuidem da vida de vocês. A Tereza Apolônia, espero que esteja me vendo, que esteja bem, ela colocou aqui, muito bom, eu já assisti vários programas falando do Abrindo a Bíblia, eu já assisti vários programas e também comprei, eu estou lendo pela segunda vez, o livro Analisando as Traduções Bíblicas, que é o nosso primeiro livro que nós já mostramos aqui a vocês, que é este daqui, né? Li várias vezes, o Analisando as Traduções Bíblicas, é muito bom, vou encomendar outro para o meu filho, parabéns, Siverino, todos deveriam ler. Obrigado, Tereza, espero que Deus, este infinito misericórdia, lhe dê o 2011 com saúde, com paz e harmonia, e que você tenha conseguido, logicamente, sobreviver a essa aprovação que passou todo esse pessoal de Nova Friborque. Que Jesus dê muita força a vocês, coragem para continuar, os que ficaram, que a vida continua. A batalha é essa, tudo tem uma razão de ser. Que Jesus abençoe cada um de vocês nesse momento de desafio e de prova que vocês estão passando. Contem com as nossas orações e com as nossas vibrações de luz e de paz para vocês. Aqui nós temos mais um e-mail, o nosso irmão Raimundo Frutuoso Gomes, ele é da cidade de Pérola, no Paraná. Eita, Paraná, esse estado bonito. Ele coloca aqui, Mandei uma pergunta sobre os vendilhões do templo. Como Jesus os expulsou? Se ele realmente falou com aspereza com os vendilhões, como a Bíblia explica. Também ouço o programa pelo canal do Boi. Ele está falando aqui do meu programa de rádio, do nosso programa de rádio. Se eu não ver no dia, vejo a reprise pela internet. Olha, meu querido Raimundo Frutuoso, quem conhece o nosso trabalho sabe o quanto a gente trabalha para mostrar que Jesus foi um ser e continua sendo coerente, amoroso, fraterno, solidário, amigo, que sempre buscou a paz. Existem muitas coisas que dizem que Jesus disse ou que Jesus fez, que ele nem disse e que ele nem fez. Essa é uma delas. Eu não acredito que um homem que no momento que estava na cruz pediu a Deus que perdoasse aqueles que o chicoteavam, aqueles que o maltratavam, tivessem uma atitude dessa. Eu não acredito que um Jesus que consolou sofredores, um Jesus que consolou viúvas, ófãos, tivesse uma atitude de rispidez ou de violência com quem quer que seja. Se não, ele não seria Jesus. A minha visão é essa. Aconselho você a ler uma obra chamada O que Jesus disse e O que Jesus não disse de um ex-pastor americano chamado Bart Irma, que ali você vai ver realmente quantas interpolações e quantas questões são atribuídas a Jesus que ele nunca disse e que ele nunca fez. Ora, Jesus era judeu. Jesus está chegando no templo, como você coloca aqui, e Jesus sabia que o templo de Jerusalém, naquela época era o segundo templo que tinha sido reconstruído por Herodes, depois do cativeiro da Babilônia, a história toda, quem quiser só verificar, Jesus sabia que o templo era dividido em departamentos. tem o santo dos santos chamado Ruach Ha-Kodesh, aliás, Kodesh Ha-Kodesh, santo dos santos. Tinha um local que esse santo dos santos só podia entrar o sacerdote uma vez por ano, era um sorteado, um sacerdote, para entrar lá e levar o incenso e levar as honras. A gente vê isso no Evangelho de Lucas, quando Zacarias, o pai de João Batista, foi o sorteado daquele ano para levar o incenso. tem um local onde ficava o santo dos santos, o local onde se reuniam as pessoas para as orações, tinha o pátio dos gentios, o que é pátio dos gentios? Era um local onde qualquer pessoa poderia entrar, porque não era um local específico. Então, era dividido em departamentos e todas as pessoas que vinham do mundo inteiro precisavam fazer o seu câmbio na moeda local para poder comprar os animais que estavam ali para as oferendas e o sacrifício no templo. Era uma coisa comum e corriqueira que Jesus conhecia melhor do que ninguém. O que pode ter acontecido, como em todo canto acontece, basta que você viaje para você ver que tem o dólar aqui, o dólar paralelo, o dólar turismo, quer dizer, existe uma diversificação de valores e que você às vezes encontra em um determinado local os preços diferenciados. O que Jesus pode ter feito é um comentário de que estava vendo exploração, mas não saí quebrando, porque disse que a minha casa é a casa de oração, como coloca, ali é uma casa de oração, mas nesta casa de oração tem o local sagrado e o local profano, como tem ainda hoje, você vai às novenas, às festas da igreja, tem a missa, tem a oração, tem o texto, tem a novena, tem o santíssimo, a alovação santíssima, dentro da igreja e lá na rua tem a festa profana. O templo também tinha o seu lado sagrado e o seu local profano, daí porque ele se chamava pátio dos gentios. Mas Jesus não poderia desconhecer isso. Eu nunca entendi como é que alguém pode ter colocado que Jesus usou uma atitude dessa natureza. Portanto, meu caro Raimundo Frutuoso, agradecemos a oportunidade que você nos está dando de avaliar essas passagens, mas também queria lhe dizer que até onde eu conheço a história de Jesus, o que nós conhecemos no Evangelho, eu não, você também conhece, todos conhecem, Jesus seria um homem capaz de ter uma atitude dessa natureza com quem quer que seja. Ele sempre dizia que os que promovem a paz serão chamados filhos de Deus e não era ele que ia quebrar tão belo conceito ditado por ele mesmo no grande sermão chamado o Sermão do Monte. Continue conosco, não saia daí porque o assunto vai continuar, nós vamos continuar respondendo e-mail na segunda parte do programa. Até já! Estamos de volta com o programa Abrindo a Bíblia respondendo e-mails ainda dos nossos queridos irmãos telespectadores e eu queria agradecer a vocês e lembrar que nós temos com essa obra no mercado distribuído em São Paulo pela Candeia e Boa Nova lá em Catanduva na capital nós temos a Sinal Verde em Guarulhos no telefone 24-09-15-40 ou no Shopping Center de Guarulhos em grande shopping internacional de Guarulhos ali você tem a banca a Sinal Verde Use e ali você vai encontrar não só essa obra como as outras obras e ainda muitos DVDs com conferências que nós ministramos por todo o Brasil no Nordeste ou no Brasil todo quem quiser pode pedir na ideia www.ideiaeditora.com.br com o nosso editor Magno Nicolau aqui em João Pessoa entre no nosso site faça uma visita veja os nossos artigos e depois faça os seus pedidos aonde vocês quiserem o Magno terá imenso prazer de enviar essa obra pra vocês que é uma obra que já acabou já esgotou a primeira edição já estamos na segunda está muito bem aceita porque é evangelho história do evangelho de uma forma racional simples a gente teve a ideia o objetivo de tornar uma história que muitas vezes é tão obscura o mais simples possível com passagem das nossas viagens a Israel aqui com o prefácio do nosso querido arcebispo da Paraíba Dom Aldo de Tilo Pagotto que ele coloca aqui um resumo sobre o que Dom Aldo falou Severino Celestino da Silva exime estudioso da expressiva linguagem aramaica antecessora do hebraico acresce seus conhecimentos sobre o grego bíblico Deus o doutor de uma sensibilidade particular captando a quinta essência da linguagem e expressão bíblica o autor consegue nos levar a buscar o significado dos fatos seus comentários nos ajudam ao tempo em que nos inquietam para além dos limites de uma tradução os escritos nos levam a buscar a santa vontade de Deus essa é a opinião do nosso arcebispo Dom Aldo e nós estamos colocando a discussão de vocês essa obra peçam leiam que vocês vão observar que não há nenhum mistério na história de Jesus mas sim verdades que libertam e conceitos que realmente servem para melhorar a nossa vida temos aqui mais um e-mail do nosso querido irmão Mauro simplesmente ele coloca só Mauro o Mauro é de Cuiabá Mato Grosso e ele coloca aqui mensagem porque Jesus disse que dentro dos nascidos da carne aqui não é da carne de mulher é outra tradução João Batista foi o maior para o senhor Severino Celestino um grande abraço obrigado meu caro Mauro mas realmente Jesus falou muito bem de João Batista quando todos diziam que João Batista era um profeta Jesus disse que ele era muito mais que um profeta leia no capítulo onze do evangelho de Mateus lá do versículo dez em diante quando Jesus pergunta o que vocês foram ver no deserto um caniço balançado pelo vento um homem vestido de linho não que não foi ver um homem vestido de linho porque o homem vestido de linho está nos palácios foram ver um profeta eu vos digo muito mais que um profeta mas um mensageiro de Deus veja que Jesus coloca João acima o qualifica e o classifica como muito mais que um profeta e aí ele diz assim dentre os filhos de mulher João Batista foi o maior olha que coisa interessante quando Jesus fala dentre os filhos de mulher ele não está dizendo que ele não é filho de mulher ele está dizendo que está se referindo ao judeu essa é a quem estuda judaísmo quem conhece o judaísmo sabe que quem dá nacionalidade ao judeu é a mulher e não o homem daí porque ele falava tanto de filho do homem filho do homem quando ele fala de filho do homem ele não está falando de que ele era diferenciado ou melhor do que ninguém mas benê adam que é a expressão hebraica significa homem comum descendente de adam adam filho do adam benê adam que ele chamava de filho do homem o filho do homem identifica a igualdade entre o ser humano o filho de mulher indica a nacionalidade ou seja jesus quis dizer com isso que joão foi o maior dos judeus que nós já conhecemos e por que porque realmente joão veio buscar um resgate da verdade espiritual ele aparece aonde no deserto fazendo o que pedindo as pessoas que se reformulassem fizesse uma reforma íntima ele diz assim ta razaru bate chuva voltai-vos para dentro de vós mesmos olha que coisa interessante reforma íntima reforma interior e joão não veio simplesmente batizar o batismo não sim batismo só não significa nada se não bastaria um bom banho com água e um sabonete com perfume com essência para resolver o problema mas o que a gente tem que lavar é o nosso espírito o nosso banho tem que ser interior e não exterior e é isso que joão pedia reforma íntima da mesma forma que o espírito da verdade vem depois também pedindo reforma íntima então é nesse sentido que jesus coloca joão como mais que um profeta um mensageiro de deus por que? porque o isaías falava que esse mensageiro viria com o poder de elias como diz malaquias 3 quando ele fala eis que vos enviarei o profeta elias antes que venha o grande e tem vivo dia do senhor e jesus diz no final quando ele fala dentro dos filhos de mulher não tem ninguém maior do que joão ele ainda acrescenta meu caro mauro lá de cuiabá a nossa querida cuiabá ele diz que se vocês querem entender é ele ou elias que devia voltar quem tiver ouvido para ouvir ouça quem tem uma expressão profética quer dizer quem tiver quem puder entender quem puder discernir quem puder interpretar eu estou dizendo que joão batista é a reencarnação de elias então é isso que jesus está dizendo uma grande mensagem para todos nós que nós vamos continuar fique conosco só um minuto não saia daí que nós já retornaremos até já e muita paz estamos de volta com o programa abrindo a bíblia dando continuidade a resposta aos e-mails ainda tem bastante e pode enviar os seus e-mails que a gente vai selecionando e vai respondendo de acordo com a necessidade tentando ajudar a todos aqueles que tem as suas dúvidas e esse é o objetivo estudar juntos enviem os seus e-mails que eu terei imenso prazer nós teremos imenso prazer de respondê-lo aqui nós temos um e-mail de Cláudio Neves de São Paulo minha querida São Paulo aonde eu vou muitas vezes por ano e gosto muito de São Paulo e o carinho que vocês têm por mim aí em São Paulo eu não posso deixar de registrar meu abraço carinhoso em toda a equipe que faz a TV Mundo Maior o doutor Onofre Astinfra pelo seu carinho e respeito para o nosso trabalho as minhas queridas irmãs Vanda e Marcia da RW Turismo a empresa que leva os espíritas ao estudo ao roteiro espiritual pelo mundo já estivemos na Europa já estivemos fazendo os caminhos de Paulo e Pedro na Via Ape em Roma os caminhos de Assis lá na Úmbria estivemos em Valença em Madrid em Toledo no Congresso Espírita de Valença que foi fantástico e eu vou aproveitar esse e-mail aqui para a gente fazer um pequeno comentário sobre tudo isso boa tarde doutor Severino Celestino Deus te abençoe pelo programa que esclarece e nos dá outra visão da Bíblia assisti o filme Nosso Lá e gostei muito porém uma dúvida surgiu no filme existem símbolos que são usados por religiões digamos satânicas como estrela de Davi dentro de um círculo até mesmo o formato da cidade que adaptou a obra ao cinema errou por desconheço na doutrina espírita o uso de tais sinais atenciosamente Cláudio Neves não Cláudio o filme o filme Nosso Lá eu vou lhe dizer é um dos filmes mais fantásticos que eu assisti na minha vida por dois motivos é uma obra que envolve Chico Xavier André Luiz e foi a primeira obra que eu li quando eu conheci o Espiritismo então é o meu livro preferido é o meu livro do coração quando eu conhecia o Espiritismo que eu li Nosso Lá eu fiquei tão feliz que eu tinha vontade de ir para lá acredito você durante as narrativas de André Luiz ele deixa a gente tão próximo daquela realidade que eu tinha horas que eu tinha vontade de ir para lá e eu queria dizer a você o seguinte eu estive agora em Valência assisti o filme lá inclusive em espanhol no extra lugar durante o congresso que foi um congresso fantástico eu fiquei muito feliz porque a gente sabe da história do alto de Barcelona e a Espanha que queimou as obras de Kardec foi essa mesma Espanha que estava sediando o sexto congresso Espírita Mundial com um cartaz primeira feira de exposições de livros Espírita da Espanha então eu senti aquilo eu senti tudo aquilo como um resgate foi maravilhoso fiz entrevista lá na Raiz de Rio de Janeiro encontrei muitos amigos do Brasil todo não sabia que o programa tinha tanta penetração porque eu fui saudado por gente de Ilha da Madeira de Lisboa da Itália da Itália quando eu falo Itália eu falo Folhinho eu falo Assis eu falo Milão muitas cidades da Itália que tem gente pessoas dos Estados Unidos estavam lá muita gente do mundo todo Nova York a Norma Guimarães que aliás está nos levando para participar do grande SEMI que é o Seminário Espírita de Nova York este ano estaremos lá se Deus quiser está levando a nossa colaboração então o filme Nosso Lar mexe comigo mexeu e mexe eu já tenho ele já comprei o DVD eu acho que a gente deve comprar a Idade Presente porque foi um filme da grande recorde de bilheteria do Brasil foi Nosso Lar a estrela de Davi dentro de um círculo é o símbolo do judaísmo se você assistir o filme você vai ver que o filme é ecumênico e que há aquele momento que durante a Segunda Guerra vai chegando gente de todos os lugares que o livro foi escrito em 1939 falava disso então naquela época chegavam inclusive os judeus então cada símbolo daquele não era um estímulo a questão é satânica não mas eu vi ali tem o símbolo a estrela de Davi dentro de um círculo que são dois deltas é o símbolo é o chamado escudo de Davi bem que você coloca aqui estrela maguem Davi como se diz em hebraico então aquilo é como se o Nosso Lar não tem religião o significado é esse o filme mostra que chegam ali pessoas de todas as nações de todas as religiões não tem e ao mesmo tempo tem um respeito por todas as religiões que aquele símbolo faz com que se você chegar em determinado lugar encontrar uma cruz infelizmente eu não concordo que o símbolo do cristianismo seja uma cruz que foi introduzido por Constantino mas tem o pão tem o peixe que é o símbolo de Jesus os pescadores que foram escritos que foram escolhidos por ele então aquele símbolo é como se fosse assim se você é católico protestante espírita judeu muçulmano você vai chegar ali e vai encontrar como a gente quando chega no exterior quando eu cheguei em Valença que eu vi a bandeira do Brasil a gente fica feliz você chega em Rael você chega nas Nações Unidas tem a bandeira do Brasil você fica feliz é uma espécie de saudação ecumênica para aqueles que chegaram ali esse é o significado que eu entendi no filme e não há absolutamente nenhum erro de adaptação pelo contrário há uma grande verdade uma grande felicidade de colocar aqueles símbolos ali como se fosse assim esta casa está aberta para todas as pessoas de todas as nações esse é o significado mas eu te agradeço demais Cláudio Neves pelo teu e-mail continua mandando outros e-mails que nós teremos prazer imenso de responder ao seu e-mail rogando a Jesus que te ilumine que te abençoe que traga luz e paz nos teus caminhos e a todos aqueles que nos assistem nesse momento que vocês fiquem com a paz do Mestre Jesus o nosso tempo está esgotado recebam de mim todo carinho todas as vibrações de harmonia de luz e de paz Jesus no lar e no coração de vocês hoje e sempre até o próximo programa fiquem com ele Mestre Jesus Mestre Jesus Mestre Jesus Mestre Jesus Mestre Jesus Mestre Jesus Mestre Jesus